O que é essa, essa rota de energia desse tipo? O que é esse doido passar? Bom galera, BR-101, trecho de Valença De vez em quando aparece um maluco aí ó Na curva mesmo é das caras ... ... ... ... ... Passou já, né, um pouco de misto, vai ver nem nada, hein? Voila! 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 A marido! Tchau, tchau. 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 Tchau.